O ex-presidente Lula completa 24 horas no sindicato dos metalúrgicos do ABC da Grande São Paulo. O prazo para apresentação à Polícia Federal venceu às 5 horas da tarde. Milhares de apoiadores do ex-presidente fazem vigília em São Bernardo. Superior Tribunal de Justiça nega mais um habeas corpus pedido pela defesa. Em Curitiba, Lula cumprirá a pena em prédio da Polícia Federal que ele mesmo inaugurou. Militante sem terra é baleada durante protesto a favor do ex-presidente na Paraíba. A Polícia Civil é recebida a tiros em operação para prender traficantes em Morro do Rio. A polícia identifica o celular de motorista do carro usado no assassinato da vereadora Marielle Franco. Operação Lava Jato prende Paulo Preto, suposto operador de propinas do PSDB em São Paulo. O ex-diretor da Dersa fez três ameaças a uma pessoa que sabia do esquema. Henrique Meirelles deixa o Ministério da Fazenda para disputar a eleição à presidência. Governadores de seis estados também renunciam aos carros. Lutador de MMA que atacou ônibus de desafeto paga a fiança e deixa a prisão em Nova York. McGregor e cerca de 20 colegas foram acusados de agressão e envolvimento criminoso. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC desde a noite de ontem. Lula recebeu apoio de aliados e da militância e dormiu no prédio, que é considerado seu berço sindical e político. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é um dos carros de defesa de 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 um dos carros de def Uma operação de combate ao tráfico de drogas em favelas do Rio de Janeiro prendeu três pessoas, entre elas um menor. Houve tiroteio e um suspeito morreu. A inspeção anual de veículos foi suspensa em todo o país. A decisão é por tempo indeterminado. O Departamento Nacional de Trânsito alegou dificuldade para implementar as mudanças nos estados. O principal lutador de MMA do mundo, o irlandês Conor McGregor, estava preso em Nova Iorque e foi solto depois de pagar uma fiança equivalente a 165 mil reais. McGregor e integrantes da equipe dele atacaram o ônibus e um outro lutador do UFC. Trabalhadores passaram o dia em frente aos sindicatos metalúrgicos do ABC. O momento mais aguardado era o discurso do ex-presidente Lula, que não aconteceu. Quem esperava grandes oscilações no mercado financeiro em consequência da ordem de prisão do ex-presidente, teve, na verdade, uma surpresa. É, a Bolsa de Valores e o dólar até variaram, mas não por causa do panorama político, não. A razão está muito longe daqui, segundo os economistas. A repórter Juliana Maciel está num salão do prédio. Oi, Juliana, como é que está o clima aí dentro do sindicato, hein? A Comissão União Europeia-Mercosul condenou a ordem de prisão contra o ex-presidente Lula e voltou a pedir a suspensão das negociações entre os dois blocos. O vice-presidente da delegação disse que o Brasil deveria ser punido por não cumprir requisitos democráticos mínimos. O ex-presidente Lula também foi destaque em TVs e jornais do mundo todo. Sérgio Hutt. Geraldo Alckmin, do PSDB, será candidato à presidência da República. Na cerimônia de entrega do cargo no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, ele elogiou o vice, Márcio França. Fique agora com carinho de anjo e uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.